Foi negado o pedido de habeas corpus do ex-secretário de administração de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele foi flagrado no último fim de semana com três menores em um motel. A polícia também já descobriu quem intermediava os encontros dele com essas adolescentes. O depoimento foi na delegacia de Itu. A jovem de 20 anos é apontada como a responsável por combinar os encontros com o ex-secretário de administração. A jovem é irmã de uma das menores que confessaram ter mantido relação sexual com o Januário Rena. Ainda de acordo com as investigações, era ela a responsável por entregar às adolescentes o dinheiro dos programas. Ela foi citada, mas ela nega qualquer envolvimento, não sabe porque o nome dela foi veiculado. Mas tem mais nomes citados e isso pode ser ouvido até posteriormente, até em outro inquérito policial que poderá ser instaurado. Januário Rena foi preso no último sábado num motel em Itu com três adolescentes. Em depoimento, as meninas com 12, 14 e 15 anos afirmaram ganhar até 100 reais por encontro. Todas moravam em Salto, cidade vizinha a Sorocaba. A justiça negou o pedido de habeas corpus a Januário Rena. A defesa dele alegou que a prisão foi ilegal. Agora o advogado vai entrar na justiça com um novo pedido de liberdade. Por ele ser primário, ter residência fixa, ter família constituída, ter emprego certo.